Olá, eu sou o Carlos Armiti e este é o Astrologia Sistêmica. Eu estava editando o vídeo anterior, que eu falei sobre a quadratura de Marte com Netuno, Netuno que rege as águas, os mares, as inundações, enfim, tudo aquilo relacionado à água. Eu expliquei no vídeo anterior sobre isso, sobre esses eventos, falei que ele vai ser exato na terça-feira e ainda vai perdurar por uma semana inteira e que nós já íamos sentir os efeitos disso a partir do final de semana. Foi isso que eu tinha falado para vocês. Eu estava editando esse vídeo quando aconteceu a tragédia lá em Capitólio, em Minas Gerais. E muitas pessoas já correram aqui nos comentários, já estavam falando sobre isso. E eu vou mostrar para vocês aqui um estudo astrológico muito rápido, mas já certeiro, matador, mostrando para vocês o que estava acontecendo astrologicamente naquele momento e no céu daquela região. E muitas pessoas lembraram das recentes tragédias em Minas Gerais e lembraram também de vídeos já antigos aqui do canal em que eu trato dos centros de força, dos centros de energia que nós chamamos de chakras, né? Mas a gente poderia usar uma terminologia menos mística, vamos dizer assim, chamada de centros de energia do planeta, que sempre foram conhecidos, né? Desde a antiguidade se construíam catedrais, templos, né? Obras, de uma certa forma, eram feitas baseando no alinhamento com esses centros energéticos. E Minas Gerais, para o Brasil, corresponde ao que, para nós, aqui no corpo humano, é o centro energético do timo. E o timo tem a ver com a alma, né? E eu já falei isso em vídeos anteriores. Toda vez que nós temos uma tragédia em Minas Gerais, é um recado da alma dolorida do brasileiro. Um país que já passou aí por rompimento de barragens ali em Minas Gerais, por situações bem complicadas, mas que também teve o início de uma mentira eleitoral também em Minas Gerais. Então, muita coisa está candente ali, né? E hoje nós tivemos essa situação disruptiva, um paredão de rocha desabando em cima de embarcações, uma visão muito da energia. Se você pensa a rocha como sendo Saturno e a disrupção como sendo Urano, nós estamos ainda vivendo a quadratura de Urano e de Saturno. Mas não é só isso. Eu vou mostrar para vocês aqui o mapa do momento do acidente e vocês vão ver aí o que estava acontecendo. Acompanha aqui comigo. Então, pegando aqui o horário que foi divulgado na imprensa do momento do acontecimento ali no Capitólio, né? O que a gente vê aqui bem no meio do céu? Plutão. Depois eu vou mostrar isso aqui, como é que isso aparece no mapa de astrocartografia e vocês vão ficar boquiabertos. O momento, o ascendente era Ares, cujo regente é Marte. Então, este momento estava regido, este momento aqui, nesta hora, estava regida pelo ascendente em Ares, cujo regente, Marte, estava na casa 8, casa de morte, tragédia, destruição, uma casa plutoniana, onde nós temos aqui também os nodos em grau crítico, o nodo sul principalmente aqui no signo de escorpião, que também é regido por Marte, corrigido por Marte. E é Marte que está fazendo quadratura com Netuno, quadratura que vai ficar exata na terça-feira. Então, essa energia ainda vai continuar pela semana toda. E ele também fazendo oposição com Lilith e em Gêmeos, que tem a ver com os veículos, né? Não só carro, caminhão, mas também barco. Então, aqui a gente tem essa situação acontecendo. Eu tinha acabado de falar sobre essa configuração, que ela ia trazer aí problemas com água. E nós vimos essa situação acontecendo. Mas também, não vamos nos esquecer, que Saturno representa a rocha, sofrendo ainda a quadratura de Urano, que está em movimento retrógrado. E, portanto, aqui mostra a disrupção, o evento. E veja que isso aqui está na casa 1. A casa 1 é a casa da hora, do evento, do acontecimento, da expressão da situação. Ela representa a situação em si, uma situação de disrupção, de coisa repentina, inesperada, como aconteceu ali, né? E envolvendo a ruptura de uma estrutura. Mas nós também tivemos aí ruptura de barragem também, né? E parece-me que tem uma outra aí em alerta. Então, a semana já vai começar aí tensa, com muita coisa. E o Plutão, em cima do céu, no ponto mais alto aqui, Plutão que tem a ver com morte, com destruição, e que está regendo o nó do sul em grau crítico. Grau crítico de 29 graus é grau de destruição, de tragédia, de morte. Como que isso fica no mapa de astrocartografia? Olha aqui, se alguém tem dúvidas sobre essa questão da astrologia, Plutão, a linha de Plutão passando nesse exato momento da tragédia do Capitólio em cima do Brasil e pegando aqui a região de Minas Gerais. Isso daí poderia ter acontecido aqui no Rio de Janeiro, na Bahia. Então, você tinha uma linha trágica passando aqui nesse momento, mas as coisas aconteceram nesse centro de energia que representa o estado de Minas Gerais, que é o timo do Brasil, que é a alma do Brasil. Então, isso tem muita coisa a nos revelar. Então, bem nesse momento, veja que a linha de Plutão passa todos os dias por essa região. Todos os dias. Você tem a passagem não só da linha de Plutão, como a linha de todos, porque essas linhas vão caminhando ao longo das horas. Só que naquele momento exato em que a linha de Plutão estava passando aqui foi o momento exato da ocorrência do acidente. Como essa linha de Plutão já está ativada com essa energia, ela vai passar por outros lugares. Pode ser que ela vá produzir ainda, na sua passagem, tragédias ainda ao longo da semana. Então, vamos aguardar, porque me parece que nós temos aí problemas sérios à vista. Nesses momentos, a reação das pessoas, uma das reações que as pessoas têm é, meu Deus, por que tanta tragédia? Bom, por que tanta tragédia em Minas Gerais? Nós já falamos. Ele é a alma do Brasil. É o timo. E toda vez que acontece algo desse tipo, que para a nossa concepção ainda primária de ser humano, porque para a espiritualidade eles não veem essas coisas como mal ou bem, coisa boa e coisa ruim. Eles veem coisas que aconteceram. Eles veem processo. Eles veem situação. Você não vê a espiritualidade sentindo dozinha ou tentando impedir o que tem para acontecer. Você pode pensar, mas é frieza? Não. Eles enxergam a situação do ponto de vista desapegado das paixões e dos medos humanos. É difícil para a gente entender isso, mas é a forma como eles olham para essas coisas. Por isso que as tragédias acontecem sem que haja intervenção dessas inteligências. Eles deixam acontecer porque eles sabem que aquilo tem uma razão. Por mais que a gente fique assustado, por mais que a gente se revolte, por mais que a gente não aceite isso tudo, mas esses eventos são sintomas, são gritos de ajuda, de pedindo ajuda à alma do Brasil. Então a quantidade de tragédias acontecendo em Minas Gerais, elas representam esse pedido. Brasileiro tem algo errado atingindo a alma, que é esse ódio que chegou inclusive ao poder no Brasil. Então enquanto nós não curarmos, não sanearmos isso, as tragédias vão estar continuando nesse ritmo. E gente, apesar de todo mundo aí estar com muitas esperanças em 2022, assim como 2020 e 2021 foram os anos da pandemia, 2022 não será somente o ano da continuidade da pandemia, mas vai ser um ano marcado por tragédias ambientais. Nós vamos ter um marco a partir desse ano. Vai ficar claro que nós estamos numa enrascada muito grande com essas alterações planetárias. Enrascadas que nós criamos aqui pelo nosso desdém à questão ambiental e alguma enrascada também que tenha a ver com questões cósmicas que possam estar vindo aí. E a gente vai ver um aumento dessas tragédias. Já estamos aí, praticamente no iniciozinho do ano, nos primeiros 10 dias do ano já temos esse problemão todo. Não só com a questão da pandemia, mas agora com essa tragédia e outras possíveis que vão acontecer ainda esse ano. Nós vamos ter muita coisa acontecendo. A gente vai observar daqui a pouco também na Europa pequenos tremores da Grécia que vão anunciar eventos mais contundentes que vão acontecer na Itália, por exemplo, com vulcanismos e terremotos. México, Nicarágua, Japão também terão problemas sérios esse ano. Então, isso tudo são coisas que a gente vai ter que passar e a gente tem que entender o que isso está nos sinalizando. Toda vez que a gente tem uma dor, e principalmente uma dor da alma, é a alma nos avisando que nós estamos por um caminho errado. Por um caminho que não é o caminho que a gente seguiria se nós estivéssemos conectados com a diretriz divina. Mas como nós estamos muito afastados da diretriz divina, e esse sistema no qual nós vivemos, de ganância, de trabalho, de produção, de ganhar dinheiro, de acúmulo, associado a narcisismo, a negacionismo, e todas essas coisas que nós estamos vivendo, nos afastam completamente da conexão e da diretriz com o divino. E toda vez que a gente fica assim, como se o nosso GPS divino tivesse sido desativado, nós estamos perdidos. E a única forma de a gente perceber que está perdido é através dessas porradas que acontecem com a gente. Então, tudo aquilo que vem na nossa direção traz uma mensagem, traz um aviso. E muitas vezes, se isso é doloroso, ele está mostrando que existe um caminho errado que precisa ser corrigido. A pergunta é, até quando? As pessoas perguntam aqui, até quando vai ter só notícia ruim? Vai continuar tendo notícia ruim enquanto a humanidade continuar sendo estúpida, ignorante, egoísta, individualista, criança, infantil, pensando somente na busca do seu bem-estar. Enquanto nós não desenvolvermos um sistema de igualdade entre as pessoas, o mundo vai continuar dessa forma, com catástrofes diárias, com situações cada vez mais dramáticas. Nós precisamos mudar o tom de tudo que está aí. Nós precisamos começar a pensar num novo mundo, numa nova estruturação política e econômica que seja não mais baseada na exploração dos outros e no ganho de lucro, mas temos que pensar num sistema que cuide um dos outros e que ninguém fique de fora, todos juntos, todos de braço dado, em meio a todas as dificuldades, se ajudando e trabalhando cada um em favor do outro. Utopia, nos dias de hoje, sim, é uma utopia. Mas quando nós esquecemos de seguir a utopia, o que acontece com a gente é transformar a nossa realidade na distopia. e a distopia nós já estamos vivendo e sabemos muito bem a desgraça que é. Chegou a hora de mudar, chegou a hora de parar de reclamar, chegou a hora de parar de perguntar quando vai melhorar, chegou a hora de a gente melhorar. Recado a dados, se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe aí seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e se você ainda não se inscreveu aqui no canal, vai lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até aparecer inscrito. E também ative o sininho, assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho